Então, sem muitas delongas, nós vamos passar para o professor Rafael Serra, lá da Universidade Federal do Amapá, fazer as suas considerações, a sua erguição com o Léo. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco também. Muito obrigado, Edgar, agradeço a apresentação. Então, boa tarde para todos. Após essa fala maravilhosa aí da Daniela, que generosamente propôs aí um debate, eu trago aqui minhas considerações, eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, porque eu anotei muita coisa a partir do trabalho, vou tentar ser fiel a esse roteiro, às vezes, afetivamente, a gente vai desenvolvendo uma fala que acaba fugindo do script, que tem a sua potencialidade também espontânea, né? Eu não vou ler as minhas considerações, porque depois eu vou disponibilizar essas considerações para o Léo e para o Edgar, né? Então, assim, acho que não faz sentido eu ler aqui e depois o que eu vou disponibilizar para vocês. Mas eu vou comentar. Eu dou início a essas considerações, parabenizando a originalidade e a força do trabalho do Léo. Eu tive uma reação muito parecida com a da Daniela, né? Quando eu peguei o trabalho, eu falei, nossa senhora, quase 600 páginas, né? Eu fiquei chocado, assim, com o tamanho do trabalho. E fui lendo e fui entrando mesmo nesse mundo, né? Eu habitei no mundo, nesse mundo transgressor durante dias, né? E fui assistindo vários vídeos, ouvindo os discos na internet, as fluidalizações. Então, foi um período realmente de uma imersão muito grande. E fiquei, assim, o tempo todo muito antenado na originalidade da proposta, né? Na força dessa proposta, né? Nesses elementos tão diversos que constituem essa identidade aí do amante de heresia, né? Não sei se eu posso chamar de identidade, seria, porque a identidade propõe uma unidade ali da coisa, né? E eu acho que tem aí uma proposta de transgressão que é muito interessante. E, assim, o tempo todo eu, né? Tem a questão de eu ser membro de banca aqui. Então, assim, eu fiz a minha leitura, tenho o deleite, né? Mas eu também olhei muito pelo meu viés, que é um viés de um professor da área de letras. Então, depois eu vou falar um pouco melhor disso. Mas, assim, me agradou muito as expressões, as nomenclaturas, as distorções da linguagem, né? Acredito que, para alguém da área de letras, seria muito fértil fazer um estudo sobre a sua obra nesse viés, né? Essa tentativa de elaborar um vocabulário peculiar, uma nomenclatura peculiar, eu achei isso muito interessante. E é uma estética que engendra vários aspectos, né? Na imagem, é uma imagem com muita colagem, reconstruções, design, referências culturais, aspectos narrativos, filosóficos, intermediáticos, né? Chegando até o vocabulário, a linguagem. É um projeto estético muito complexo, esse que você desenvolveu, porque ele vai além da própria obra. E, assim, porque é um modelo de vida, né? O que você está propondo é um modelo de vida, é uma praxis, não é só uma obra isolada, né? Eu também sou um artista intermediático, mas eu não consegui efetivar da maneira como você faz, como eu vejo que o Edgar faz, né? Essa coisa de ter... é como se a obra estivesse escrita na própria pele, fosse uma espécie de uma tatuagem da alma, né? Estou viajando aqui agora, mas é meio isso, assim. Então, isso é uma coisa... é o projeto de estar no mundo, né? Que você diz. Eu acho isso muito interessante. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante, é que quando a gente vai para o circuito artístico, né? Dos museus, das manifestações, enfim, do circuito da arte, a gente vê muitos artistas que têm um destaque midiático, têm uma boa aceitação nos espaços elitizados, mas a estética deles, às vezes, é precária, é uma estética que não tem uma liga, é uma coisa que o próprio artista... Aí ele vai vir com subterfúgios, né? Ah, eu não sei falar sobre a minha própria obra e tal, e vai escapando, né? E o seu trabalho, não, assim. Eu acho que você tem justificativos muito fundamentados em vários aspectos, né? E isso é uma coisa interessante, porque muitos artistas não sabem falar sobre a própria obra, mas isso não os enfraquece, né? Porque tem artistas que são mais da intuição, eles mergulham ali no que o Jung chamaria do inconsciente, né? Às vezes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, e depois eles emergem, traduzem isso, materializam isso na arte, e não tem nenhum demérito ali da pessoa não saber falar sobre aquilo, porque é da natureza desse artista, enfim. Mas você faz uma discussão sobre a sua arte, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito forte, e aí eu achei muito interessante quando você fala da exposição lá naquela galeria que é no terraço, é um terraço, um prédio, né? E você fica... Você promove um debate ali sobre as suas tentativas de expor nos lugares legitimados, não ter conseguido. Achei essa parte interessantíssima do seu trabalho, porque é isso, né? A gente vê a própria tese sua já depõe diversos aspectos de uma certa falência do sistema tradicional de arte, do circuito tradicional de arte, uma espécie de uma falência de você ver vários artistas que estão na mídia, que aparecem nos programas de televisão, e que tem ali um aspecto conceitual que é frágil. Se você traz para o acadêmico e faz uma crítica sólida disso aí, e traz uma teoria sólida, enfim, não resiste, né? Então, eu achei isso muito interessante o seu trabalho, essa força, né? Mas a minha fala aqui, ela é lisonjeira em um lado e tem alguns aspectos aqui que eu também quero problematizar, né? Essa problematização, antes de eu iniciar esse ponto, eu já queria deixar claro o seguinte, que eu venho de um outro campo, né? Eu sou do campo da letras, então, algumas problematizações que eu trago, se eu estivesse... se o seu trabalho fosse de um PPG de letras, se você tivesse uma pós-graduação em letras, eu seria mais incisivo. Mas aqui eu sou uma espécie de um estranho ninho, né? Eu estou numa outra área, então, eu tenho essa cautela. Eu, geralmente, eu sou uma pessoa que tenta ser cauteloso na minha vida, nos meus estudos, enfim. Na minha fala, você vai notar um pouco isso. Então, assim, tudo que eu estou propondo aqui, eu não estou de nenhuma maneira querendo propor como uma espécie, assim, faça isso, né? Porque, assim, eu sou de outra área, para começar, e porque eu acredito que uma pessoa X, que tem um determinado saber, um determinado recorte, esse recorte aí, às vezes, é arbitrário, né? Às vezes, a pessoa, ela realmente está crente de que as coisas são assim, são assado, e eu não sei. Eu não sei, eu posso estar errado. Então, eu realmente estou colocando algumas coisas aqui como sugestões. você está muito bem assessorado aí pelo Edgar, né? Que é um artista intelectual de alto nível. Então, eu tenho certeza que todas essas observações que eu trouxer, que eu trago como sugestões, isso é uma coisa que eu reitero, você vai poder dialogar com o Edgar, e vocês vão saber o que é melhor, o melhor destino para essas observações. Vocês fiquem totalmente à vontade para recusar algumas sugestões que eu der aqui, né? Não vejo como nenhum problema vocês chegarem e falarem, não, sei com o Edgar, pô, Edgar, acho que o Rafael, ele vem de outra área, eu não concordo muito com o que ele está falando, eu não estou muito afim de seguir esse caminho e tal, você fica à vontade, né? Enfim, vamos lá. A primeira questão, eu trago muito aqui, eu não estou falando tanto de mim, Rafael, eu estou falando, eu estou reverberando a minha área de letras e a formação que eu tive dentro dessa área de letras, né? Então, a primeira problematização, o tamanho do seu trabalho, né? Quando eu fiz a minha tese, para você ter ideia, a minha tese, eu cheguei para a qualificação com 80 páginas, e nessas 80, o pessoal na banca falou, pega 60 páginas do seu trabalho, jogue no lixo, pega essas 20, e continua a partir delas. O meu mundo caiu quando isso aconteceu. Eu fiquei, sim, muito abalado, mas o professor que propôs isso, ele falou para mim, olha, se você levar isso para o lado bom, você vai ter um trabalho mais forte no final. E eu fiquei com muita raiva dele na hora, eu falei, não, esse cara é muito arrogante, e aí eu fui conversar com os alunos, e vários alunos falaram, não, esse professor é assim mesmo, ele faz isso e tal. Então, eu fiquei com muita raiva dele, mas depois eu me aproximei dele, e eu comecei a conversar com ele, ele até falou para mim, olha, rapaz, vários alunos me tomam pelo lado errado, eles não entendem que eu quero ajudar, eles ficam com raiva e tal. E hoje em dia, eu já defendi, eu defendi meu trabalho em 2016, e eu penso, cara, ele estava certíssimo, ele estava certíssimo, realmente o meu trabalho ficou mais forte, depois do que ele considerou. o meu trabalho teve 170 páginas, a minha orientadora achou que está muito grande, então você pensa, então eu estou reverberando aqui saberes e questões da minha área, então eu deixo isso muito claro para vocês, eu não sei como funciona no campo das artes, então eu acredito que o seu trabalho, ele seria mais forte, no sentido até de potência mesmo, pegando o sentido mitiano, espinosa, se você sintetizasse mais. eu penso o seguinte, é uma questão assim, eu sou um acadêmico ainda muito jovem, então eu não seria louco de chegar aqui, ah, no alto da minha experiência, eu aprendi, eu tenho aprendido, uma questão que não é uma conclusão, mas é uma coisa que eu tenho observado, é que ele, às vezes a gente pensa no doutorado como o nosso monumento, como a nossa obra magna, aquela coisa lapidada, bem definida, um documento definitivo, digamos assim, uma obra referencial, tem muitos doutores que falam, não, porque a minha tese, minha tese, e hoje em dia, eu já conversando com pessoas da área, eu percebo que tem muitos doutores que falam, não, a minha tese é incompleta, a minha tese é imatura, a minha tese é inconsistente, eu já vi doutores falando isso, hoje em dia, eu não faria da maneira que eu fiz, mas eu acho isso muito legal, porque eu acho que é uma tese que reflete aquele momento, é o que deu para fazer naquele momento, eu acho que tese é muito contingência, eu vou falar um pouco disso aqui depois, mas eu estou muito preocupado com o tempo, eu escrevi muita coisa, e como eu disse, essa questão da síntese, eu valorizo muito, então, enfim, eu acho que a sua tese, ela é grande também, no sentido de que a sua obra é múltipla, então, você trouxe para a tese vários aspectos que você trabalha, e eu fiquei pensando que talvez, se você elencasse um, dois, três aspectos, e vinculasse eles conceitualmente, você teria uma tese mais forte, eu acredito que é uma tese que, não que a sua tese não seja forte agora, porque eu adorei ler, eu li, assim, a Daniela falou que leu várias vezes, eu não fiz isso por falta de tempo mesmo, se eu tivesse mais tempo, eu, provavelmente, eu teria feito, é uma tese muito boa de ler, mas eu acho que poderia ser mais forte ainda com a síntese, né, então, eu vou falar de um conceito aqui, que eu acho que isso vai ficar claro, aí eu entro no conceito que eu vou falar, que eu acho que, através desse conceito, eu consigo entrar na parte prática, por exemplo, do tamanho do seu trabalho, que é o conceito de heterotopia do Foucault, que é um conceito que, na sua qualificação, eu comentei sobre ele, e aí eu senti que você foi para a tese sem ter trabalhado suficientemente bem esse conceito de heterotopia, você mirou muito na dimensão da utopia, você trouxe muito a dimensão da utopia, mas a heterotopia, eu acho que ela é muito importante, porque ela tem a ver com essa questão da práxis, e tem partes do seu trabalho que você é heterotópico, sem ter definido isso metodologicamente, você é da maneira mais fantástica possível. Então, assim, um exemplo prático, você tem a questão da utopia, o seu trabalho, 590 páginas, você aborda vários aspectos, mas, veja bem, eu estava de férias, eu fiquei por conta de ler o seu trabalho, li com muito prazer o seu trabalho, mas eu não consegui ler, eu queria ler o seu trabalho com mais calma, você entendeu? Tipo assim, eu queria ler o seu trabalho, eu queria ter mais tempo para ler. Isso é a heterotopia, a heterotopia, ela tem essa diferença da utopia, a heterotopia é o que dá para fazer, tem muito a ver com o uso, você que tem a questão da transgressão, a heterotopia é a pura transgressão. Eu até fiz uma apresentação outro dia sobre isso, eu entro nesse conceito, eu dei como exemplo um espaço que tem lá em BH, o Edgar conhece, eu não sei se você conhece, que é o Viaduto Santa Tereza, lá em Belo Horizonte, que é onde tem o FIC, tem a Serraria Sousa Pinto, o Viaduto Santa Tereza, lá em Belo Horizonte, e eles fazem uma batalha de rap, lá embaixo, para mim isso é o espaço heterotópico, porque a heterotopia tem a ver, é um conceito psicogeográfico, como o Foucault fala, e eles fazem a batalha de raps ali, aquele Viaduto não foi feito para sediar a batalha de rap, ele foi feito para ser um espaço que os carros passam, mas as pessoas se apropriaram daquele espaço, a heterotopia tem muito a ver com isso, com apropriação, com transgressão, é um espaço que, ele às vezes se torna algo que não foi originalmente pensado, o Foucault fala muito, o Foucault estuda muito a questão dos manicômios, dos presídios, que são espaços heterotópicos, muitas vezes esses espaços ocupam prédios que eram para ser escola, então, às vezes a escola, fazem uma escola no lugar que era para ser um presídio, então, isso é a heterotopia, então, assim, existe uma dimensão profana, e da realidade, que eu acho que, você ficou muito na utopia, e o seu trabalho tem uma potência da heterotopia, né, o Foucault fala que a heterotopia é o oposto da utopia, então, você pega a nossa sociedade, por exemplo, a utopia da nossa sociedade é o cidadão de bem, é o que as nossas elites querem transformar, o país é um cidadão de bem, como que eles fazem isso? através de uma situação heterotópica, como uma militarização da sociedade, a questão armamentícia, né, então, a gente está vivendo uma distopia, que também é uma heterotopia nesse sentido, né, a utopia não existe, mas as heterotopias, elas existem, elas são e não são, né, o Foucault fala muito disso, o Eduardo Galeano, né, que eu também coloco nas minhas considerações, eles falam que as utopias existem para serem inalcançáveis, então, você, Léo, no seu trabalho, você coloca a utopia, né, mas aí tem uma questão, que é o seguinte, é, metodologicamente, o que a sua arte alcança é a dimensão heterotópica, não a dimensão utópica, então, em muitos momentos, o seu texto traz a utopia, o seu texto traz o que você pretende, esse é o problema de você ser artista e pensador, você pretende algo, mas será que você alcança, né, isso é uma questão, então, por exemplo, tem um momento ali que você está falando da sua questão textual, né, você analisa o que você quer trazer com o seu texto, mas eu, enquanto profissional da letras, eu, por exemplo, analisaria de uma outra maneira, eu veria essas partes do seu texto, eu gostei muito das transgressões e subversões textuais, mas eu poderia problematizar, e você não problematiza, né, por causa da chave da utopia, então, eu acredito que essas questões, elas seriam interessantes serem trabalhadas, né, mas, assim, eu sempre coloco aqui a minha dimensão, né, que eu sou uma figura que faça um trabalho multidisciplinar, multimídia também, né, então, assim, eu gostei muito do seu trabalho, eu acho que com a heterotopia você terá um trabalho mais forte, né, não é que seu trabalho não seja forte, eu acho que esse conceito tem mais a ver com o que você está fazendo, e aí eu entro num outro problema que é derivado desse, né, que é a questão da cautela, que eu comentei aqui, que eu, às vezes, sou uma pessoa neurótica, eu me acho muito neurótico, assim, e, às vezes, eu sou neurótico no sentido de ser cauteloso demais, às vezes, eu não faço coisas por causa disso, e eu acho que você é o oposto, e eu não estou falando isso no sentido, assim, é melhor ser cauteloso, não, são naturezas diferentes, eu acho que a sua arte, ela é muito forte por causa disso, no melhor sentido da força, eu sinto, isso não está no seu texto, mas eu sinto que você é uma pessoa que a vida te ensinou a ser impetuoso e a ser bravo e a ser corajoso por causa da sua questão negrinde que você fala no trabalho, por você estar num país periférico, num país subdesenvolvido, então você teve que desenvolver isso, e isso faz parte da sua arte, né, é uma coisa que se completa e que faz parte da força da sua arte, então eu adorei ver as suas obras artísticas por esse viés que tem a ver com o punk também, né, que está na sua obra, que é uma questão, assim, maravilhosa, né, eu acho que essa coragem sua, ela é muito bonita de ver ela, mas o trabalho acadêmico, ele muitas vezes exige uma cautela, porque às vezes você chega para uma determinada pesquisa o que você pretendia, então, assim, eu sinto que essa característica sua, que é tão rica na sua arte, eu senti falta dela na parte de pesquisador, isso é um perigo de você ser pesquisador da sua própria arte, são chaves diferentes, às vezes exigem sair de si para você ter um trabalho mais forte, né, mas em alguns momentos eu acho que você conseguiu, eu vou falar disso aqui, em alguns momentos você teve a cautela, isso que eu estou falando não é um problema no trabalho inteiro, mas eu sinto que em alguns momentos você não hesita e você deveria ter hesitado, isso é uma coisa que, eu não estou falando isso como um problema, enfim, é uma coisa que é característica sua, como eu disse, faz parte do que há de melhor na sua obra, eu aprecio muito isso na sua obra, tem momentos que eu via seu trabalho que eu ria alto, porque você tem um senso de humor subversivo, eu falava, cara, isso é muito legal e muito corajoso também, e aí tem até uns momentos que eu falo, cara, às vezes eu queria ser o amante do amante da heresia e fazer no seu trabalho o seu procedimento, que você vai lá no Montaigne, você vai em vários pensadores e você brinca, você subverte na imagem, no texto, e às vezes eu queria fazer isso, falar, não, tal, não sei o quê, mas eu acho que você faz isso muito bem, eu não conseguiria fazer tão bem como você faz, enfim, essa é uma questão, uma outra questão, que eu não vou entrar muito nela aqui, por questões de tempo, mas no parecer você vai ver bem, que é a questão de um certo excesso de teorias, eu acho que você traz muitos teóricos para o seu trabalho, aí volta a questão da síntese, eu acho que se você tivesse menos teóricos e lesse eles com mais profundidade, você se daria melhor, melhor, né, e assim, claro, eu percebi, no uso que você faz desses teóricos, que você tem uma compreensão plena deles, e assim, você trouxe teóricos, casca grossa da filosofia, você traz teóricos difíceis, eu que sou doutor, tem vários pensadores que você trouxe, que eu não consigo compreender eles até hoje, e eu senti que você compreende, outros que eu conheço, na sua leitura eu vi que você entende, mas eu acho que assim, a maneira como você escolheu fazer metodologicamente, você trouxe vários, é uma coisa meio barroca, que está na sua arte, que você traz para a pesquisa, eu acho que menos teóricos com profundidade teria sido, o seu trabalho que é forte, teria sido mais forte ainda, mas eu não vou falar disso assim, eu até coloco um puxão de orelha aqui no meu parecer, que eu alertei isso na qualificação, e aí eu falei, é como se eu falasse assim, como se fosse um trabalho de gastronomia, e eu falasse, olha, está faltando tempero no seu bolo, e aí em vez de você colocar o tempero, você colocou fermento, então o seu bolo cresceu, 590 páginas, e o temperinho que eu falei ali, você não colocou, mas isso não diminui o seu trabalho, eu acho que são questões, para você melhorar, e assim, tem muita coisa aqui que eu queria falar, mas, é questão de tempo, e aí é o seguinte, eu vou amarrar isso que eu estou falando, porque às vezes fica parecendo que eu estou criticando demais, e que eu não estou propondo nada, né, então assim, eu até enumero algumas questões, que você pode sanar, o que eu chamo de problema, e pode ser que não seja o problema, enfim, depois cabe a você, com o Edgar, vocês avaliarem, então assim, alguns aspectos que eu acho que seriam legais de vocês olharem, né, o primeiro, vocês têm plena liberdade de desconsiderar tudo que eu estou dizendo, né, um outro aspecto, você poderia, no início do trabalho, argumentar, por que que o seu trabalho tem esse tamanho, por que que você traz muitos teóricos, por que que você opta, por exemplo, em, você fala que você tem uma metodologia muito própria, que você, às vezes, cita coisas de memória, você questiona um pouco, a metodologia tradicional, né, e eu acho que isso deveria estar na introdução, por que que você faz esses procedimentos, né, você pode, é que você pode desarmar essa bomba lá no início, né, para a gente não ir lendo, e às vezes não ter um mal-estar, tipo, pô, mas por que que está assim, por que que ele está fazendo o trabalho desse jeito, né, eu que venho de outra área, eu estranhei, eu acho que você poderia colocar isso lá no início, né, uma outra dica, que eu acho que seria útil, é, por que tem pensadores, que embasam o tipo de procedimento que você faz, então, se você colocar esses pensadores no seu trabalho, eu acho que você consegue justificar as suas escolhas, um deles, eu vou falar dele aqui, mas depois está anotado no parecer, é um cara chamado Ken Wilber, ele tem um livro chamado O Olho do Espírito, e esse livro, ele propõe o seguinte, ele propõe uma teoria integral, o Ken Wilber, ele fala o seguinte, que a práxis acadêmica desse mundo ocidental, tenta ter o especialista, né, então, o cara forma, ele é um especialista, ele só tem essa teoria, ele só faz isso, e o Ken Wilber fala, não, a gente pode ter uma teoria integral, eu posso pegar um Foucault, e pegar um Deleuze, que são ditos pós-estruturalistas, e pegar um Jacobson, que é estruturalista, que é formalista, e juntar eles, né, o Ken Wilber, ele não é contra, e ele tem uma teoria, que justificam o uso de uma teoria integral, então, é um livro fantástico, né, ele reflete sobre maneiras de aproximar epistemologias, que às vezes o saber tradicional diz que não podem trabalhar juntas, e quando eu soube do Ken Wilber, eu fiquei assim, cara, será que isso funciona, né, será que é forçação de barra, eu fiquei pensando, e quando eu li o Ken Wilber, ele me convenceu que é possível, eu achei muito rico esse trabalho, e ele permite que você traga vários saberes, e justifique isso metodologicamente de uma maneira coerente, de uma maneira forte, interessante, né, então eu recomendo muito para o seu trabalho. Outros dois textos que eu recomendo, são textos de um pesquisador chamado Jorge La Roça, um chama-se o ensaio e a escrita acadêmica, e o outro a operação ensaio. Basicamente, o que o La Roça fala? Ele fala que a universidade na América Latina, ela não tem a força dos grandes centros, porque ela não tem orçamento, porque os grandes centros não querem ouvir, porque a gente está fora desse esquema, porque aqui a gente está condenado a ficar citando teórico francês, teórico americano, porque a lógica geoglobal nos colocou nesse espaço marginal. Então, o La Roça fala, a gente pode contrapor isso, no sentido de reverter essa potência, e a gente novamente ser uma voz ativa nesse cenário. O ensaio, isso é uma coisa que o La Roça coloca, o formato do ensaio, ele pode ser dito dentro da academia, e nos devolver essa questão da força. O La Roça tem uma bibliografia que se ampara também no Velho Mundo, ele é antropófago, então ele pega o que tem lá no Velho Mundo, mas ele também pega o do Novo Mundo. É um procedimento que você também faz, você traz a tradição negríndia, mas você não renega o que está lá fora, você aproveita o que, na melhor método Oswald de Andrade, dos modernistas, que eu acho que é a melhor maneira de se proceder mesmo. É o que a gente pode fazer de melhor aqui, você faz isso muito bem, e o seu texto é muito ensaístico, você tem uma força ensaística ali. Então, eu acho que se você justificar isso, se você colocar isso ali, você diminui um pouco de um certo mal-estar, porque eu li o seu trabalho, e às vezes você justificava, por que você, no meio do trabalho você justificava por que você tinha essa metodologia, você poderia ter feito isso lá atrás. E ter feito isso a partir de pessoas que estão pensando ali dentro da academia. Essas pessoas não são inimigas, elas são parceiras, colaboradoras, enfim. Aí, eu já me aproximando do final da minha fala, vem uma questão que eu acho que você poderia pensar com o Edgar, que é o seguinte, eu gostei muito do seu, eu acho que o seu projeto tem uma coisa que eu não consigo, porque eu faço, eu mexo com música, com cinema, com quadrinho, e você tem uma coisa que eu não consigo de jeito nenhum, que você tem, o seu trabalho, ele é muito coeso nesses vários universos. Então, o seu projeto artístico, ele é muito coerente, ele é muito coeso. Então, assim, a gente vê um filme seu, escuta uma música sua, vê o seu escrito, a gente identifica que é o mesmo artista, o que é prova da sua originalidade. Isso é uma coisa que eu não consigo nas minhas obras. Então, quando alguém pega o meu disco e o meu quadrinho, pode acontecer da pessoa não saber que é a mesma. Então, isso é uma força do seu trabalho. Então, eu acredito que se você pega um aspecto da sua obra e trabalha esse aspecto, você pode fazer uma lógica de metonímia. A partir de um aspecto da sua arte, você trabalha o todo do seu projeto. Eu acho que a sua tese seria mais forte se fosse metonímica, se você pegasse um aspecto da sua arte para discutir o todo. E aí vem a questão, qual aspecto você poderia trabalhar? Eu tenho a minha sugestão, pode ser que não seja a melhor delas, mas eu acho que no cinema você se resolve muito bem. Sabe por quê? Porque você é um cara transmidiático e o cinema é um meio transmidiático. Então, assim, eu acho que os seus filmes, isso é opinião pessoal, eu coloco como opinião pessoal, não estou fazendo juízo aqui, tipo eu, doutor, não sei o quê, advogo, não, opinião pessoal mesmo. Eu acho que no cinema é onde a sua arte é mais potente, eu acho que o cinema você resolve melhor, né? E aí tem duas potências que você pode aproveitar na sua tese. Primeiro, três, primeiro, o cinema traz a sua força ali, né? Segundo, eu acho que o cinema você resolve melhor esteticamente, e terceiro, você enquanto pensador de si mesmo, você se pensa melhor no cinema, tá? Isso é a minha impressão. eu acho que, porque é muito difícil a gente pensar a gente mesmo. Eu lancei um disco esses dias, e a minha música preferida do meu disco é a que as pessoas menos gostaram, você entendeu? Então, assim, a gente se pensa mal mesmo, eu não estou falando que isso é um problema seu, do Edgar, isso é uma coisa humana mesmo, é muito difícil a gente se analisar. O que você fez é um desafio gigantesco, e aí, a minha opinião é que quando você coloca o cinema, você se pensa melhor, sabe por quê? Porque o cinema ele é muito heterotópico, o cinema é a arte que a gente mais perde o controle, e o tipo de cinema que você faz, porque você pega uma arte escorcese, ele tem um orçamento tão grande, que se ele quiser uma explosão com fogo azul, 3D, 4K, ele tem grana. Você não, você lida com uma precariedade, mas você oportuniza a precariedade a seu favor, isso faz parte do que a sua arte tem de melhor, né? E isso é profundamente heterotópico, isso não é utópico, isso é heterotópico, porque você está pegando o que você tem na mão, por isso que eu falei que esse conceito de heterotopia seria bom você resolver ele melhor, porque ele é fundamental no que você faz, e o cinema é muito heterotopia, porque você, você às vezes não tem ator, você não tem câmeras, e você coloca isso no seu trabalho, eu sinto que assim, em várias partes do seu trabalho, parece que você está fazendo uma declaração de princípios, eu quero que seja assim, né? Que é a chave da utopia. E no de cinema, não, o de cinema, você entendeu que você está num meio que você não controla, você mostra isso para quem está lendo, é muito honesto o seu relato, é uma honestidade que amplifica a força do seu trabalho, aquele trecho de cinema eu achei fantástico, o trecho, depois você fala do, a morte capital, né? Eu coloquei aqui as anotações, você fica com Brasília, com os índios, para mim, se você fizesse um trabalho, a minha utopia, eu estou colocando a minha utopia, você pode, enfim, talvez não seja a sua utopia, o que você idealiza, mas eu acho que se você tem um trabalho sobre a questão do cinema e a questão sua da imagem, o trabalho seu da imagem, a problematização sobre as exposições, quando você fala que você faz aquela exposição lá no terraço da galeria, e a parte do cinema, e você faz um trabalho sobre a questão da imagem e você traz as suas outras obras para embasar a imagem e você foca só no cinema e só nessa parte da imagem, a sua tese que está boa, eu acho que ela ia ficar fenomenal, ela ia ficar fenomenal, uma tese que você poderia fechar ali com 150 páginas, mais ou menos, eu acho que ia ser uma tese sim, para a pessoa folhear e falar cara, que coisa maravilhosa, no sentido da síntese mesmo, tendo a potência do que você faz, da sua discussão, sabe, isso eu acho que é a sugestão mais importante sim, que eu posso te oferecer, entendeu, lógico, porque eu acho que o papel de banca às vezes é problematizar um pouco, então eu estou trazendo essas problematizações da minha área, uma outra coisa que eu queria falar que é bem rápido e bem pontual, é para você realmente ver uma revisão do seu texto, eu acho que você escreve muito bem, mas tem coisas que passam, isso é, os melhores trabalhos vão ter isso, às vezes o trabalho chega na defesa com esses problemas, é problema ortográfico, é problema de falta de atenção, mas não é falta de atenção, não estou falando que você teve falta de atenção, todos os trabalhos, 100% dos trabalhos isso vai acontecer, aí eu acho que vale a pena você passar por um revisor, alguns eu coloquei no meu, nas minhas considerações, mas chega um ponto que eu não coloquei mais, enfim, isso é uma coisa que você resolve, é uma coisa que todos nós temos que fazer, temos que revisar, mas eu achei o seu texto muito bem escrito, isso é uma coisa que eu louvo, porque eu que sou da letras, às vezes eu pego profissionais da área de letras que não trazem trabalhos bem escritos, aí na área de letras eu bato muito mais, porque letras, a pessoa tem que escrever bem, e você é um cara da filosofia, está agora nas artes, seu texto é muito bem resolvido, então é só uma revisão simples mesmo, assim, eu poderia detalhar mais algumas coisas, mas eu acho que eu já falei muito, deixa aí o espaço se você quiser comentar alguns aspectos, te parabenizo muito por esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito importante aí no campo das artes, não só no campo das artes, pela originalidade da proposta, pela orientação e valiosa que você teve do Edgar, fico muito feliz de ter podido ler esse trabalho, enfim, continuo à disposição, o Edgar tem os meus contatos, se quiser trocar uma ideia, trocar uma figurinha, estamos aí, fica à vontade para recusar essas indicações que eu trouxe, se vocês julgarem que não é procedente, eu vou entender numa boa, não se preocupe com isso, até porque às vezes a gente vê uma coisa do nosso ponto de vista e não é unanimidade, não procede, então assim, fiquem à vontade, fiquem tranquilos quanto a isso, enfim, adorei ler o trabalho, desejo muito sucesso para você na arte, espero que a tese também ajude, a sua proposta tem a questão da transgressão, que vem desse universo do punk, do fanzine, que eu acho que são expressões que precisam deixar de ser paratópicas, como você diz, e elas precisam ingressar realmente num cânone, elas precisam fazer parte de um cânone de pensamento e de prática, porque tem sua validade, então o seu trabalho discute isso e eu acho muito rico nesse sentido. Então eu fico por aqui, agradeço muito a oportunidade, agradeço a você, o Edgar, é uma alegria estar aí junto de pessoas que eu gosto tanto, o Gás e Andraus que também estão aí, é uma alegria enorme e é isso, forte abraço aí, fica à vontade aí, Léo e Edgar, para vocês comentarem o que eu disse, Rafael, muito obrigado, então vamos, Léo, por favor, faça seus comentários. Obrigado, Rafael, excelentes provocações e indicações, legal, gostei demais, eu quero mergulhar nessas apreciações que você vai enviar para a gente e tal, foi muito legal. O interessante, assim, uma parte que eu cortei agora na fala toca um pouco no que você acabou de comentar e aí eu retomo essa ideia e faço os caminhamentos sobre as suas questões. Rafael, obrigado. A parte que eu tirei aqui do roteirinho aqui da apresentação, eu coloco essa passagem, né, da nossa banca de qualificação para agora, né, para resolver um pouco o porquê da sardinha ter virado uma caixa lote, né, que a ideia é a seguinte, lá naquele momento na nossa qualificação, realmente, ali tinha 180 páginas e ela trazia um capítulo apenas, que era exatamente o capítulo dos filmes. E aí, o interessante é que naquele momento, né, das suas apreciações, da Rosa Berardo também e tal, duas coisas apareceram, assim, que foram determinantes para o desenvolvimento desse corpão todo, né, que foi o seguinte, naquele momento, como só tinha aquele primeiro capítulo, só tinha um capítulo sobre o cinema, a Rosa lembrou bem que ali, naquele capítulo, faltavam duas grandes situações. Primeiro, uma bibliografia especializada sobre a filmografia marginal, do pensar o cinema de uma maneira marginal, as vanguardas, faltava essa estruturação historiográfica a partir da bibliografia especializada. E o segundo momento seria como aqueles meus filmes encaixam ali dentro dessa historiografia, né, do tipo, o que eu discuto com essa historiografia, com quem eu discuto, como discuto, e como eu, de alguma maneira, me encaixo ali, acredito, né. Então, na qualificação ficou essa situação. Aí teve as suas apreciações, né, eu me lembro, assim, eu tenho anotado aqui a questão da heterotopia, também tinha uma questão da vertigem, né, que tinha a ver com o Jung. Eu tinha várias aberturas ali na qualificação que eu teria que decidir o que eu ia fazer com isso e como fazer com isso. Então, naquele momento, eu estava faltando elaborar todos os outros capítulos, né, já tinha esboçado alguma coisa e tal, mas ainda estava pensando em como eles iam se conectar a partir das apreciações que vocês fizeram na qualificação, né, dessa literatura especializada, dessa historiografia. E aí, eu fiquei, né, assim, digerindo aquilo, né, assim, como é que eu ia fazer isso? Aí eu comecei por um caminho que ele estava, vamos dizer assim, que ele ia engordar mais ainda, que era o seguinte, bom, eu teria que falar dos meus textos, da minha arte gráfica e da minha música, assim como eu falei do cinema. Então, se o cinema, eu tinha que inserir uma bibliografia especializada e essa questão historiográfica da arte específica, eu teria que fazer isso também nas outras artes. Como é que os meus textos, por exemplo, estariam ligados com uma historiografia, sei lá, da poesia concreta ou de alguma dimensão mesmo do experimento com o texto, né, assim, a música também, como é que a minha ruidalização, ela está ligada também com a historiografia da música, por exemplo, tem lá nos anos 20, lá, do decafonismo, depois você tem John Cage fazendo músicas com aqueles sons de coisas cotidianas, e aí, eu comecei a me desesperar, eu tive assim, caramba, então agora, dentro dessa minha lógica, eu teria que fazer quatro teses em uma, ou seja, eu teria que mergulhar na literatura específica de cada mídia, de cada arte, e aí fazer esse compilado. E aí foi o momento em que, né, em que algumas conversas com Edgar, com Gass e tal, pintou a questão do zine expandido, Gass, principalmente, com alguns textos que ele me mostrou depois, que ele mesmo escreveu sobre essa questão, e aí o que eu comecei a pensar que talvez o que seria próprio que perpassasse por toda a minha obra seria a feitura de zines, o processo de fazer zine seria aquilo que integraria o processo de fazer todas as outras artes. Aí, naquele momento da qualificação, que era uma coisa muito mais teórica que eu estava apresentando, até o nome era outro, então eu achei que o zine ele seria aquele ponto integrador e irradiador na minha obra, porque aí a estrutura do zine é, pelo menos, o zine punk, não o zine de quadrinhos, o zine punk, que é uma mistura de desenho da caneta, recorte de textos, outras imagens, colagens de imagens e tal, então, ela seria, vamos dizer assim, o centro de gravidade irradiador de toda a minha obra, ou seja, da maneira que eu fazia zine com recortes, essa coisa toda, essa mesma metodologia, eu passava a fazer música, também com recortes, eu passava a fazer filmes, também com recortes, o texto, também com recortes, por exemplo, a inserção de simbiontes, que eu criei as ideias do simbionte, que seriam elementos de outras, de lógica matemática, de programação na linguagem, então, eu comecei a pensar que o centro irradiador e gerador da minha obra de arte seria uma experiência fundante, que seria o zine, né? Naquele momento, né, da pós-qualificação, a situação começou a ser essa, então, se for o zine, eu posso criar, né, ou eu posso, na verdade, eu posso investigar a literatura especializada e a historiografia do zine, de uma maneira que a minha historiografia transmidiática, ela está muito mais em diálogo com a historiografia do fazer zine, dos mais diversos tipos de zine, de forma, conteúdo e tal, do que propriamente com cada mídia em particular. Então, por exemplo, os meus filmes, eles dialogavam muito mais com a historiografia do fazer zine do que com a historiografia do cinema de vanguarda. Então, naquele momento, eu comecei a pensar que esse seria, paradoxalmente, um ponto de síntese, né? E aí, naquele momento, eu comecei a fazer uma decisão que seria assim, quem eu colocaria como background teórico para dialogar? E aí, eu fiquei com essa batata quente na mão que seria, eu vou acrescentar novos autores ou eu vou restringir o número de autores ou, né? Isso é o que está passando na minha cabeça. O que eu iria fazer? Gostei muito dessa sua ideia de recolocar outras questões no começo para já anunciar esse tipo de coisa, né? Então, realmente, eu fiz uma opção e aí, não está na tese, mas é interessante de colocar futuramente, que eu pensei assim, bom, então, como num zine essa tese é um zine, então, eu vou usar os recortes que eu tenho, eu vou usar aqueles filósofos que eu leio, aqueles autores e autoras de ficção científica, indígena, negra, aquelas pessoas que eu tenho para compor esse corpo teórico. E aí, nesse sentido, ao invés de eu especializar ou fazer um recorte na sardinha, ela foi se tornando um cachalote, porque aí eu ficava pensando assim, pô, eu citei um filósofo francês, mas, não, mas tem que contrapor também com uma filósofa boliviana, indígena. O processo criativo na minha cabeça, ele estava acontecendo dessa maneira, né? Então, eu pensava em muito mais fazer essa integração a partir desse cosmos gigante que eu tinha como realmente tentar fazer uma síntese. Então, nesse momento, aí que surge a utopia, né? Que aí eu tento aproximar muito a utopia da noção de criação de cosmos, né? Aí a heterotopia faz todo sentido, porque na criação de cosmos, né? Como essa dimensão eu chamei da tessitura ou dos diálogos entre cosmos, seria em que aí funciona muito bem. A heterotopia ela é essa coxa, né? Essa rede de utopias se comunicando. No meu caso, esses, os cosmos se comunicando, né? Então, se eu faço uso, por exemplo, da filosofia alemã, né? Ou seja, eu pego aquele fragmento de cosmos e jogo dentro do meu cosmos que está dialogando, por exemplo, uma letra de banda punk de São Paulo, né? Então, essa textura de cosmos, vamos dizer assim, que foi o processo criativo de engorda da tese. Aí sim, aí o interessante é que nas nossas conversas, né? Com Edgar, Gassi e tal, algo que ficava, vamos dizer, era a questão de liberdade. Vamos ampliar, vamos ver e vamos ver onde vai. Vamos ver onde vai, vamos atender o risco, vamos, né? Vamos chegar, vamos ver onde vai, que aí, algum lugar a gente chega, se for a beira do precipício, a gente, né? A questão de encarar o abismo, é essa, então, vamos chegar lá. Então, teve essa, vamos dizer, essa inquietação. É por isso que, às vezes, até brinquei em algum momento dos diabinhos, né? Um diabinho fala uma coisa na orelha, outro diabinho fala na outra, e aí? Sim, eu acho que você optou pela ideia do zine, né? Que você falou, a ideia do zine ser o ponto fulcral, assim, né? Onde irradia esse cosmos, né? Mas eu acho que a ideia do zineasta, ela também é um ponto de síntese, ela é forte, ela é original, né? porque é, assim, é uma reinvenção daquele cinema, da novela e vague, aquele cinema que tentava subverter ali o cinema do Grift, aquele cinema americano tradicional com uma estrutura de roteiro específica, né? A novela e vague, ela já é uma espécie de uma precursora desse método, né? O Godard, ele leva isso a ser uma radicalidade, e aí você está agora integrando essa dimensão do fanzine, né? E vindo com essa questão gráfica que você tem do trabalho com fanzine e tal, a ideia do zineasta, eu acho que ela é fantástica, não só na sua concepção, mas como você delineou isso, né? O nome zineasta, as pessoas, na hora, elas entendem o que que é. Assim, quem está familiarizado com fanzine, com cinema, na hora, percebe. Então, assim, é uma imagem semioticamente muito forte, né? Acredito que se a tese... Porque aí, se você... É o que eu estou falando da metonímia, né? O que é metonímia? É a parte pelo todo. Se você tem o zineasta como o objeto, você pode falar da ruidalização, você pode falar do fanzine, de tudo que você faz. Só que o foco é o cinema, né? Esse cinema do zineasta e as outras obras entram como uma espécie de um... Elas fazem parte desse universo, né? Você falou aí da questão do cosmos, é importante a gente lembrar que todo o cosmos traz o caos em si, né? E esse caos, ele é basicamente a heterotopia. Ele é aquela dimensão que ela não estava prevista, né? Então, quando você tem uma utopia da sociedade, ah, o cidadão de bem, né? Só que assim, você quer tornar todos os cidadãos cidadãos de bem, vai dar errado, porque não é assim que o ser humano funciona. Então, a heterotopia entra como essa espécie de uma adaptação natural que a gente tem que fazer para resolver o problema, né? Tem um filme que é ótimo nesse sentido, que é um filme do Terry Gilliam, que é ele falando como que ele fez um filme sobre o Don Quixote, e aí ele tenta fazer o filme, aí chove, aí é... O cara que faz o Don Quixote, ele descobre que ele está com hemorroida, ele não consegue cavalgar, ele não consegue ficar no cavalo, aí tem um momento que a chuva é tão forte que ela leva os equipamentos da equipe, aquilo é puro, ele pegou aquela heterotopia, porque assim, a utopia é o quê? Isso aqui é uma locação de filme, isso é a utopia. Só que aquilo ali não é, aquilo ali é uma locação, mas é um deserto, mas é um ecossistema de uma série de seres vivos, aquilo, porque a heterotopia é isso, é o que é e o que não é juntos. Então, o Terry Gilliam falou, olha, a utopia minha era fazer o filme sobre o Don Quixote, a heterotopia é o que não deu certo, ele falou, cara, vou pegar isso, vou fazer um filme, aí ele fez um documentário sobre o filme que deu errado, e esse filme é maravilhoso, ele é maravilhoso, aí tem eles nas reuniões deles, eles discutindo, nossa, quantos milhões a gente perdeu, aí o estúdio ligando, não, você vai perder o orçamento, aí o ator lá que faz o Don Quixote tem que ir fazer cirurgia de hemorróida, porque ele não está conseguindo cavalgar de jeito nenhum, aí o outro ator sai do projeto, então, assim, todo o cosmos vai ter um caos atrelado, é inevitável, né, então, assim, esse capítulo do cinema, isso está muito claro, né, o da música também, né, o da música, você fala, como que deu errado, eu adorei ler aquele capítulo, você fala do seu baixo, que era um baixo guitarra, né, só que a música, eu achei interessante, porque você tenta construir esse cosmos, e fica só no caos, né, isso depois vai desembocar na ruidalização, achei muito interessante esse processo, só que o cinema, você constrói o cosmos, e apresenta o caos, então, eu acho que ali, você resolve muito bem, em si as coisas, então, assim, lógico, né, é uma questão realmente para você refletir, o que eu coloco no meu parecer como sugestão, é que, esse trabalho que você tem agora, que veio para a banca, se você optar por, por enxugar ele, você não vai perder ele, porque você pode pegar esses trechos que você escreveu, eles podem virar artigos, você pode publicar ele como artigos separados, você pode publicar um livro depois, que seria a versão integral, que aí sim, né, você falar, esse livro aqui, é o que eu pensei para o meu trabalho, mas eu optei por enxugar, e esse aqui, eu estou apresentando como eu gostaria que fosse, né, no momento posterior, publicado em livro, né, e se você, o Edgar, o Gase, que é o coorientador, vocês optarem pela síntese, é uma sugestão que eu dou, mas aí lógico, né, vocês têm que avaliar o que é mais viável, eu estou partindo do pressuposto da minha área de letras, né, dentro da área de letras, um trabalho de 200 páginas, ele é criticado na banca, então, a pessoa leva um trabalho de 200 páginas para a banca, a sabatina é horrível, assim, das pessoas falarem, nossa, como você fez isso, não sei como funciona na arte, né, então, às vezes, eu estou falando isso aqui, eu tento estar nesse lugar de cautela, de, eu não sei como é que funciona, então, assim, são realmente coisas para vocês pensarem, né, porque, assim, na qualificação, a gente sempre dá alertas e sugestões, mas eu acho que a banca ainda há tempo de sugestões, e aí, vocês, né, tem que julgar o que é mais viável. Mas é um trabalho maravilhoso, né, e, enfim, é isso, basicamente. Então, eu agradeço muito o Rafael pelas considerações, obviamente, a gente vai pensar, vai levar em conta, eu acho que é um olhar aí estrangeiro das artes, mas é um olhar muito importante para a gente. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti